Que a paz de Deus esteja sobre o teu lar, meu amor, tudo bom? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. E, gente, vocês já olharam aqui, né? Minha unha. Ela quebrou, gente, quebrou, que eu bati com a unha na porta. Então, ela não aguentou, ela quebrou mesmo, enfim. Mas as outras estão aqui, firme e forte, tá? Meus amores, hoje eu quero trazer pra vocês a resenha dessa gracinha aqui, gente. Meu Deus, esse perfume aqui é uma graça. Primeiro, assim, as primeiras impressões sobre ele, tá? É o Incandescense da Avon, tá, gente? A marca é Avon, tá aqui no plástico ainda. E nós vamos abrir ele aqui juntas, tá? Juntos também, tem homem que é triste, né? Tá? Vamos abrir ele aqui. Gente, eu sempre tô procurando o melhor ângulo pra poder gravar, mas... Enfim, no momento, esse é o melhor, tá? Olha aqui, já tirei do saquinho, né? Ele vira uma embalagem bem simples, tá? É uma embalagem simples, rosinha. Tem aqui os detalhes da... Da logo do perfume, tá? E vamos abrir ele aqui, gente, pra gente ver... A embalagem dele é bem bonitinha, tá? Eu confesso a vocês que eu comprei esse perfume aqui, que eu fiquei muito interessada nele. Primeiro porque quando eu levantei aquele... Eu esqueci o nome daquele papelzinho, né? Que vem aqui pra gente sentir o cheiro. Eu amei, tá? E meu esposo também amou o cheiro dele. E também, outra coisa que me chamou muito a atenção, gente, olha isso. Olha esse frasco. Que coisa mais fofa. Deixa eu fechar aqui. Tá? Pronto, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Meus amores, olha que coisa mais linda. Olha esse frasco. Essa bolinha, gente. Eu sou apaixonada por perfumes delicados, assim, né? Frascos delicados, bonitinhos, assim, tal. Que não é, né? Que não é. Mas, assim, eu amei essa embalagem, tá? Você não remove aqui, não. Então, você aperta aqui, ó. Tá? E sai o jato aqui. Tá, gente? Mas antes da gente experimentar o perfume, certo? Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar... Vamos falar as notas do perfume, tá? Em que classe ele está. Esse perfumezinho aqui, que é o Incandescence, gente. Olha. Incandescence. Tá incandescendo mesmo. Incandescence. Ele, meus amores, ele é um floral frutal, tá? É um floral frutal. Lá vem eu, de novo, com perfume floral frutal. Vocês já sabem aqui, né? Que eu não sou muito fã de perfume floral. Mas, eu, quando senti lá no papelzinho, eu gostei muito desse cheirinho aqui, tá? E, como eu falei pra vocês, meu esposo também amou o cheirinho. Mas, é diferente, né, gente? Às vezes, a gente tá, tá, fica na pele da gente e é outra coisa bem diferente. Não é aquilo que a gente esperava, tá? Mas, eu comprei pra testar e pra trazer a resenha aqui pra vocês, tá? É o Incandescence. Vem nessa caixinha rosa. Vem nessa embalagem muito fofa. É muito romântica, gente. É muito romântica essa embalagenzinha. Certo? As notas dele, vamos... Dele, vamos às notas, né? No topo, nós temos amora e marmelo. Tá? Floral frutal. Amora e marmelo. Tá? No meio, nós temos o peônia, lotus e lírio. Olha as flores aí, né? Peônia, lotus e lírio. E as notas de fundo. Almisca. Baunilha. E violeta. Porque eu ri agora, né? Quem assistiu o vídeo passado aí, eu vou deixar aqui nos cards. Eu acho que eu vou deixar por aqui, tá? A resenha, né? Do perfume Le Flair. Que ele tem baunilha. Eu falei pra vocês, gente. Geralmente, perfumes que tem baunilha, eu gosto. Tá? Eu acho que a baunilha traz um chance pra o perfume. Tá? É doce. Eu gosto de perfume doce. Eu gosto de perfume adocicado. Não aquele doce enjooso, mas quando ele é adocicado. Certo? Agora mesmo eu tô usando um perfume que ele... Eu tô sentindo a exalar aqui, né? Aquele doce assim, mais... Certo? Aquele leve doce. E eu gosto. Gosto de perfume doce. Tá? E... Essas são as notas. Enfim, agora a gente vai borrifar ele. Gente, olha que coisa mais fofa, gente. Olha aqui. Parece um sol, né? É um sol. É um sol, gente. E é muito fofo. Tá? Esse vidro. Vamos agora às primeiras impressões, né? Desse perfume. Gente, eu vou cheirar aqui. É, tô com medo que... Não deveria ter colocado perfume. Olha. Deixa eu cheirar aqui. Vou cheirar de novo, gente. Hum. Assim que a gente borrifa, espirra... Né? Não sei se foi... Pronto. Agora sim. Assim que a gente borrifa... Eu vou falar a minha concepção, tá? Vocês sabem que eu não sou a expert do perfume. Não sou. Eu trago aqui o que o perfume me remete. Olha. Eu senti o cheiro dele aqui. Assim que eu borrifei aqui... Ele... Saiu com o cheiro de um perfume normal, assim. De um perfume... Hum. Não muita coisa. Sabe? Assim que a gente borrifa. Não chama a nossa atenção. Mas... À medida que ele vai passando... Ele vai soltando... Soltando, né? A fragrância... Ele vai ficando melhor. Gente, ele vai ficando melhor, hein? Olha, eu tô sentindo aqui a fragrância dele, gente. Foi essa fragrância aqui que eu senti... Quando eu passei lá no... Levantei lá aquele papelzinho, né? Foi essa fragrância aqui que eu senti. Tá? Quando você chega muito perto, assim, pra cheirar, talvez... Não... Você não consiga sentir realmente o que ele exala. Ele vai assentando na pele e ele vai exalando aí as flores, né? A peônia, o lírio... É... O lótus... Ele vai trazendo aquele frescor... Sabe? É... Ele traz um frescor... Na tua pele muito boa... E exala realmente... Aí alguma flor, né? Exala a flor... Mas não é aquela flor... Nossa, que flor forte... Que cheiro forte de flor... Não... Ele traz um frescor, gente... Na tua pele muito gostosa... Tá? Fica exalando... Que é daqui que eu tô sentindo, né? O perfume tá aqui... E eu tô sentindo... É... Algum... Um frescor da flor... Sabe? De flores... Um frescor... Aquele frescor... E... Gente... Pra o verão... É um ótimo perfume, assim... Sabe? Ele não... Incomoda ninguém... É um perfume... Eu posso dizer que... Pro dia a dia... Certo? Não vai incomodar ninguém... Mas é um perfume... Bem cheiroso... Tá? Ele é bem cheiroso... Ele... Hum... Gente... Ele vai sentando na pele... Vai ficando... Ainda melhor... Tá? Eu tô sentindo na minha pele... Tá? Ele vai ficando ainda melhor... Ele vai ficando... É... Gostoso... Sabe? Fresco... Bem gostosinho mesmo... Delicioso mesmo... De sentir... Sabe? Então... Eu aconselho... Assim, né? Eu... O perfume pro dia a dia... Pro trabalho também... Por que não? Ele não incomoda ninguém... Pelo contrário... Com certeza... Quem sentir esse cheirinho... Pode até te elogiar... Ele não é aquele... Perfumão... Tchá! Né? Aquele... Mas é um perfume... Bem gostoso... Bem fresquinho... Sabe? Bem... Com uma pegada bem legal... A desenvoltura desse perfume... Gente... Eu não sei... Porque... Aqui é a primeira impressão... Eu preciso utilizar ele... Tá? Durante... O dia aí... Pra poder ver o desempenho... Mas como eu borrifei agora... Gente... E já vai dar... O que? Meio dia... Eu acho... Eu vou ver quanto tempo ele vai segurar... Aqui, né? No meu pulso... Vou fazer de tudo pra não molhar... Certo? E eu quero ver a desenvoltura desse perfume... Mesmo... Mas só mesmo passando na pele... Né? Pra poder ver uma desenvoltura... Legal... Mas gente... Que gracinha esse... Perfume... Ele é bem romântico... Ele é bem gracinha... Gente... Isso aqui na penteadeira... Olha... Gente... Que coisa mais fofa... É linda... Gente... É linda... Sabe? Ou assim... É lindo... Fica maravilhoso... Na penteadeira... E é isso... Meus amores... Esse... Essa é a... Primeiras impressões... Tá? Eu tô sentindo o cheirinho dele aqui... Gente... Eu tô sentindo... Olha... É um perfume delicado... É um perfume... É... Fresquinho... É um perfume... Gostoso... Se você não gosta de cheiro muito forte... De perfume muito forte... Né? Cheiro forte... De perfume muito forte... Eu aconselho você a experimentar... Certo? É... É um perfume bem gostosinho... Gente... E... Ah... Gente... Na penteadeira... Que gracinha... Olha... Que gracinha... A gente compra só pelo frasco... Quem gosta mesmo de frasco... Assim... De feitar a penteadeira... Né? Realmente... Ele é muito... Muito fofo... Ele é muito fofo... Ele é muito romântico... Ele é muito romântico... Muito fofo... Enfim... Meus amores... Essas... É as primeiras impressões... Sobre o incandescense... Da Avon... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... Ele é diferente... De muitos perfumes da Avon... Porque... Avon parece que tem uma... Uma marquinha ali... Né? Uma pegada ali... Que a gente já... Já percebe... Mas... Ele é... Ele é diferente... Tá? Ele é muito gostoso... Se eu dissesse que era importado... Certo? Seria bem legal... Assim... Não teria aquela marca... Avon... Aquela pegadinha... Avon... Não tem... Mas ele é muito gostoso... Gente... Muito gostoso... Eu aconselho você experimentar... Você comprar... Aconselho sim... Se você não quer... Um perfume muito forte... Se você gosta de perfume floral... Frutado... Se você... É... Não... Você quer um... Um perfume para o dia a dia... Para o trabalho... Que não incomoda ninguém... Vai para uma reunião... Não incomoda ninguém... Um perfume delicado... Eu recomendo... O Incandescense... Olha... Amei esse perfume... Amei... Muito bom... Até agora... Não tenho o que dizer dele não... Estou aqui sentindo ele... Ele está aqui no meu braço... E está... Está bem gostoso... Certo gente? Ele está bem gostoso... Então... Meus amores... É isso... Esse é o Incandescense... Da Avon... Tá? É... Vou tentar colocar o preço dele aqui... Quando eu falo preço... Gente... É o preço real... Ele estava na promoção... Eu não me recordo agora... Por quanto estava... Certo? Mas eu sempre gosto de colocar o preço real... Porque... Eu não vou colocar preço de promoção... Aí o que a pessoa vai comprar... É outro preço... Gente... Tem que colocar o preço real... Tá? Às vezes vem na promoção... Vem... Quando vem na promoção... Você aproveita... Tá... Mas... E se eu quiser o perfume... E ele não estiver na promoção... Aí eu não vou comprar... De um perfume que eu gosto... Porque... Só porque não está na promoção... Entenderam? Ou você... Você tem... Você tem... Essa opção... Você espera... Ou você compra o perfume que você quer... Pelo preço normal... Porque... É o preço normal... Promoção... É... De vez em quando... Tá? Então eu vou tentar colocar aqui... Ou aqui em cima... Não sei... O preço normal dele... Tá bom? Ah... E eu recomendo... Mesmo... Ele... Tá? Eu recomendo... Mesmo... É um perfume... Floral... Frutal... É... É gostosinho... É... Pro dia a dia... Não é nenhuma bomba... Mas é um perfume muito bom... Muito bom... É um perfume bom... Tá bom... Meus queridos... Então fica na parte do Senhor... Ah... Se você não é inscrito aqui no canal... Se inscreve... Meu amor... Se inscreve... Não custa nada... É de graça... Né... Dá essa força aí... Pra o canal... Você nasceu para brilhar... Tá bom... E... Ativa o sininho... Assim que você se inscrever... Você tem que ir lá no sininho... Ativar o sininho... Aí vai aparecer três... Sininhos... Você tem que apertar... No primeiro sininho... Que tá bem cheio... Assim... Tá bem escurinho ele... Que aí... Todas as vezes... Que eu postar vídeo aqui no canal... Você... Vai ser uma das primeiras pessoas... A receber a notificação... Pra... Assistir os vídeos... Porque aqui eu trago... Resenha de perfume... É... Trago muito pouco... Mas agora... Tô intensificando mais... Tá bom... Trago resenha de perfume... Resenha de maquiagem... Batalha de produtos... É... Abertura de caixa... Enfim... Outros assuntos... Tá... E... É isso... Tá bom meus amores... Então fica na paz do Senhor... Um beijo no teu coração... Mas... Olha... Que você seja aí... Abençoado... Porro Deus... De maneira... Sobrenatural... Tá... E se você estiver passando por algum problema difícil... Meu amor... Acredita... Eu sei que tá difícil... Eu sei que as lágrimas estão caindo... Eu sei que você... Acha que não tem mais saída... Mas olha... Nada como um dia após o outro... Porque o dono do tempo é Deus... Tá bom meu amor... Fica na paz do Senhor... Um beijo no teu coração... Comenta aqui embaixo... E... Tchau... 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 Tchau...